Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla! Chegou mais um dia de patch notes. Hoje, patch 8.8, um patch de tamanho médium. Médium? Médium. Segundo a Riot, conforme a gente tá caminhando aí rumo aos diversos eventos que vão ter agora nesse período do ano, então a Riot vai lançar patch de tamanho médio, é o que ela diz aqui. Então vamos nessa! Pra começar, Leblanc. Uma redação de 75 linhas aqui pra Leblanc. O que eu posso resumir pra você? Muitos buffs, muitos nerfs, rework, empates das habilidades. Então agora a Leblanc, quando ela perde bastante vida, ela vai voltar, ficar invisível e aparecer o clone dela, igual rolava antigamente. O ultimate dela foi modificado. Então simplesmente é um rework na campeã. Não dá pra saber se vai ficar mais forte ou se vai ficar mais fraca, tem que esperar pra ver. Dona Ari. A Ari também, múltiplas mudanças. Agora, diferente da Leblanc, eu consigo dar um palpite aqui se eu acho que ela vai ficar mais forte ou mais fraca. Aparentemente, a Ari vai ficar mais forte, porque foi aumentada a mobilidade da campeã. A passiva que ela tinha de mobilidade no Q agora foi para a passiva dela. E a passiva que ela tinha foi para o Q. Então o sustain agora dela depende do Q e a mobilidade depende da passiva. Então se ela acertar duas habilidades contra o inimigo dentro de um período de 1.5 segundos, ela recebe 20% de velocidade de movimento por 3 segundos. E tem 9 segundos de tempo de recado. Então, aparentemente, ela está com uma mobilidade melhor. Posso estar enganado, tá? Mas, aparentemente, a campeã ficou melhor. Vamos esperar pra ver. Atualmente, a Ari está num ponto que ela está forte, mas não está entre as melhores do patch. Não está, assim, entre as três melhores, por exemplo, né? O que é onde normalmente a gente vê essa campeã. Irelia foi bufada no Q e na armadura base, ao mesmo tempo teve o R nerfado em múltiplas áreas. Cara, a Irelia é uma campeã que, no geral, ela não está forte, tá? Agora, se você já enfrentou algumas Irelias que ficaram fortes na partida específica, você viu que ela entra num snowball meio que fora de controle, o que lembra muito a Camille. Então, ao meu ver, a Irelia, ela vai ser modificada mais vezes, vai ser bufada, porque ela não está forte o suficiente pra a Riot parar de mexer nela. Então, ela vai ser bufada mais vezes, até o momento que ela vai ficar meio que decente na maioria dos elos, assim, ela vai ficar uma taxidária próxima de 50%, provavelmente um pouco abaixo, e forte nos elos mais altos. Então, ela me lembra muito a Camille, e por isso que eu digo isso. Então, provavelmente, a Irelia vai se estabelecer como uma campinha forte pros elos mais altos, mais decente, ou meio meh, pros elos mais baixos. Então, você provavelmente não vai querer jogar com ela. Azir foi nerfado, Brawl nerfado, Galio nerfado. Três campeões que, pra quem joga solo kill, não eram boas escolhas. Eram escolhas... tinham escolhas melhores do que eles, né? Agora, pro competitivo, eles estavam aparecendo com frequência. Então, esses nerfs são meio que voltados pro competitivo. Não recomendo que você jogue nem de Azir, nem de Brawl, nem de Galio, e nem recomendava, assim como eu não recomendava anteriormente. Graves foi bufado mais duas vezes. Então, Graves foi bufado múltiplas vezes no passado, passado recente, e agora foi bufado novamente. É um campeão que tem um kit estupidamente forte pra ser jogado na Red Jungle. Então, você tem que avaliar bem as situações que você entra, senão você pode acabar se ferrando. Então, por conta disso, não é um campeão que eu tenho pretensões de jogar. E por conta disso, se ficar forte, vai ser um problema pra mim, que vai ser mais um ban. Então, atualmente o Graves está decente, não está estupidamente forte, tanto que você provavelmente não tem visto nenhum. Mesmo depois das últimas mudanças, o pessoal não tá pegando Graves ainda. Mas, eventualmente, ele vai entrar num ponto que vai ser pick or ban mais uma vez nos elos mais altos. Então, com essas mudanças, ele está caminhando pra lá. Muito parecido com a nossa querida Irelia, aí você fica forte. Já não foi enderfada, merecia os nerfs. Tava com uma taxa de vitória bem alta, era uma das campeãs com a maior taxa de vitória. Tava lá na casa 54% alguma coisa, isso é bem alto, porque a gente, no tipo de balanceamento que a gente tem hoje. Foi enderfada em dois pontos, velocidade de movimento e o dano do Zephyr. Então, são nerfs pequenos, principalmente na velocidade de movimento, mas a velocidade acaba impactando também o dano que ela causa no alto ataque. E o Zephyr, também um nerf pequeno. Ainda assim, vai impactar a taxa de vitória. A gente pode esperar que a taxa de vitória da Janna desça um pouco. Ainda acho que... Tenho certeza que ela vai continuar super forte, principalmente nos elos mais altos. Então, pode continuar jogando com a Janna e eu irei continuar também. Nesse patch, a nossa querida Kaisa, o Kaisa, foi nerfada em cinco pontos. Ela já foi buffada em um monte de pontos anteriormente. Ela tá bem forte nos elos mais altos. No restante dos elos, cara, ela está forte também. Então, ela precisava desses nerfs. Lissandra foi buffada, cara. Lissandra, coitada, tá muito fraca, tem muito tempo e acredito que vai continuar assim, tá? Tá com uma taxa de vitória inferior a 50%, é muito próxima no momento. Isso aí não deve ser o suficiente pra fazer ela virar um power pick. Então, provavelmente, a gente vai continuar sem jogar com ela. O Nautilus foi buffado em três áreas. Então, mana base, dano de ataque e tempo de recarga da âncora. Mas, parecido com a nossa querida Lissandra, taxa de vitória muito baixa também. É possível que ele apareça. Com certeza vai aparecer com mais frequência. É possível que tenha uma taxa de vitória decente, afinal são três buffs, né? Então, vamos ver. Provavelmente vai aparecer no top, não como suporte. O Ryze foi nerfado por conta do competitivo. Não recomendo que jogue com ele na solo kill, a não ser que você esteja a não usar os mais altos tipo mestres, a gente por aí vai. Sion foi nerfado, cara. E o Sion tá aí pra mostrar uma coisa pra você. Pra você parar de ver vídeos que tratam de mudanças que ainda estão no PBE. Porque no PBE tinha um monte de mudança, tá, gente? Nerfs e buffs em campeões que não passaram e um monte de mudança no Sion. E só passou esse aspecto aí das mudanças que estavam no PBE, tá bom? Quanto mais você prestar atenção em mudanças no PBE, mais você vai confundir sua cabeça em quem ficou fraco, quem ficou forte e o que mudou e o que não mudou. Então espera sair patch notes pra você saber o que realmente vai acontecer. Então, Sion precisava desse nerf, tava muito forte já tem tempo. Na verdade, tava forte, né? Então, Sion vai sentir um pouco desse nerf na taxa de vitória dele, tanto no top como no bot. Ainda assim, vai dar pra continuar jogando com ele em ambas as posições. Então, que a gente foi nerfado, já é um pick que eu também não recomendo que você jogue, não tava super forte, tem outros picks melhores. Thalia também foi nerfada, cara. Thalia é uma campinha muito forte pra solo kill, principalmente conforme você sobe aí, platina pra cima. Então, realmente precisava desse nerf, a campinha estava bem forte. Provavelmente você vai poder continuar jogando com a Thalia por conta do kit dela, que é roubado, mas a taxa de vitória dela vai sentir um pouquinho. O Varus agora também foi nerfado, cara. O negócio interessante aqui agora é que quando você usa o seu W, o seu próximo Q, vai dar dano extra, baseado na vida que está faltando do alvo. Então, o seu Q acaba sendo uma habilidade mais forte agora pra executar os adversários. É bastante interessante. Eu acho que, no geral, essas mudanças devem deixar o Varus um pouco mais fraco, acredito eu. Vai depender o quanto que essa nova característica do W afeta a taxa de vitória dele. Mas teve múltiplos nerfs, e essa característica é essa, né? Vamos aguardar pra ver. Mas eu diria que, possivelmente, a taxa de vitória dele vai descer um pouquinho. Havaia, ao mesmo tempo, sofreu múltiplos buffs. São 7 buffs, 6 buffs e 1 nerf, na verdade. Então, Havaia é uma campinha que eu gosto muito. Eu gosto muito do design da campeã. E pode ter certeza que ela vai aparecer com bastante frequência nesse patch. se duvidar, uma das junglers mais fortes desse patch em múltiplos elos aí. Talvez não a mais forte, mas uma das mais fortes. A Zaya sofreu nerfs. Pra mim, essas mudanças também servem pra impactar mais nos elos mais altos. Nos elos mais baixos, a gente tem opções melhores aí pra pegar, tipo, MF, Jinx. Então, a Zaya e esse nerf é muito mais pros elos mais altos, provavelmente. Há umas mudanças na Rek'Sai, que vão aumentar um pouquinho a taxa de vitória dela. Aparentemente, são mudanças positivas. E o Swain, agora, o E, o Nunca Mova, vai contar como um acúmulo de uma carga para o ímpeto gradual. Então, é meio que um nerf. Ao mesmo tempo, o cajado do Arcângel foi nerfado também, impactando a taxa de vitória do nosso amigo Ryze, que já foi nerfado. E da Nivea, cara, que já no patch anterior também só teve um nerfzinho aí em cima dela. Runa Ritmo Fatal foi bufada. O que isso significa? Não sei. Quem estava usando isso? Ninguém, cara. A maioria dos campeões ADCs não estavam usando essa runa. Então, eu não sei quem pode começar a usar ela para ter uma taxa de vitória maior. Tem que ver quais os campeões que realmente tinham essa runa como uma opção válida e que agora é mais interessante do que ele estava usando anteriormente. O Eleita Sombria, uma runa que sofreu, que corrigiu os bugs, mas poucas pessoas utilizam também. É uma pena. Acho que a Ritmo tem que dar um rework nessa runa aí, reimaginar ela. O que tem de interessante nesse patch é que os amuletos agora, a lente detectora, não existe mais. Não existe. Agora a gente vai ter alteração oracular desde o primeiro nível. A alteração oracular é aquela que você tinha a vermelha normal, que você tacava numa área e detectava. E a alteração oracular é uma que você aperta e ela fica girando em torno de você, detectando durante bem mais tempo. Então, isso é muito bom porque atualmente a gente só tem basicamente uma opção de trinket no começo do jogo, né, cara? Aqui é todo mundo pegar o trinket amarelo. Agora, talvez, uma pessoa acabe pegando o vermelho desde o comecinho, o que é muito legal. Também é bom citar que agora quando você troca de amuletos, não vai entrar mais um tempo de recarga de 120 segundos, o que é um saco. Porque às vezes você estava com o amuleto disponível, você trocava e entrava no tempo de recarga, ou você estava faltando 5 segundos no tempo de recarga, aí você trocava e aí o próximo vinha com 120 segundos. Então, isso é bom. O início territorial, aquele começo de jogo, quando você sai em automocidade da sua base, foi modificado. Agora, ele vai começar a decair assim que você sai da primeira torre externa e vai durar mais tempo desde o começo da partida. Então, ele durava até a marca de 35 segundos, agora vai durar até 55 segundos. Então, significa que se você sair mais tarde da base, você ainda vai ter esse buff, tem o pessoal que fica no Facebook no começo. E se você ruxar para invadir uma jungle, por exemplo, você vai ter o buff de velocidade de movimento só até antes do hill. Então, chegando no hill, provavelmente sua velocidade vai estar normalizada. A ideia da Riot nessa mudança aí da guarda territorial, que é esse teu buff de move speed no começo do jogo, é fazer com que o cara que está recebendo o invade, né? Então, você está lá na sua jungle, está saindo da tua base, chegou, pô, estou invadindo. Quando você vê que eles estão te invadindo, você já perdeu o teu buff de velocidade de movimento. Porque, às vezes, o que acontece? Você invade a jungle do cara, você está lá com a sua equipe entrando na jungle dele e, de repente, chega um cara em alta velocidade, te vê e sai correndo para o outro lado, né? Ou ele chega tão rápido e passa por todo o seu time, ninguém mata ele. Igual aconteceu no vídeo aí que eu fiz anteriormente do react da MF. Então, isso aí é para diminuir a vantagem dos defensores, o que eu acho bom. E o resto, inúmeros bugfics. Eu olhei aqui e não achei nenhum. Super interessante para comentar. Skins e por aí vai. É interessante comentar que aqui no começo do patch, a Riot fala sobre o lançamento do Clash, que é o formato de torneio que eu comentei aqui anteriormente no canal também. Então, em breve, devemos ter esse formato de torneio que eu acho que vai ser muito legal. Então, o que eu acho que vai acontecer na meta com esse patch? Essas campeãs que foram muito modificadas tem que esperar para ver. Agora, no mid, não deve mudar muita coisa, com exceção da Anivia, tem menos impacto, então vai dar espaço um pouquinho para outros campeões. A Thalia vai ter um pouco menos impacto, tem uma campeã bem forte. No bot, a Janna vai continuar sendo a melhor suporte. Provavelmente, tem que esperar para ver se a Riot vai aplicar um hotfix com mais um nerf em cima dela antes do próximo patch. É possível, então tem que ficar atento. E de resto, de AD Carry, acredito que os melhores do patch, a não ser que o Varus tenha uma tá de vitória aumentada por conta disso aqui, que o Q dele vai dar mais dano. A gente deve ver MF e Jinx como as melhores campeãs para jogar de AD Carry, sendo que a MF é mais interessante nos aulas mais baixos e a Jinx nos aulas mais altas. Então é isso, gente. Se você acha que alguma coisa que eu falei aqui te ajudou, considera deixar o seu like, ajuda pra caramba o canal. Se inscreva para ter acesso todo dia ao novo vídeo de League of Legends e deixe nos comentários se eu deixei passar alguma coisa. No mais, muito obrigado, gente. Um beijo na sua bunda e tchau. Confira o e-book Como jogar e carregar de AD Carry. Aprenda a escolher o seu ADC, como jogar a lane phase e os pontos mais importantes para carregar dessa posição. Ao adquirir o e-book, você leva também o Guia do Last Hit, com exercício eficiente para melhorar o seu farm, além de outras vantagens em produtos do LoL Pro. Quer conhecer essas vantagens? Clique no link e tem o conteúdo mais completo sobre League of Legends.